Se todas as tuas noites fossem minhas Eu te daria de início a cada dia Uma pequena caixa de palavras Coisa que me foi dada sigilosa E com a dádiva nas mãos tu poderias Compor incendiado a tua canção E fazer de mim mesma melodia Se todos os teus dias fossem meus Eu te daria de início a cada noite O meu tempo lunar transfigurado e rubro E agudo se faria o gozo teu O meu tempo lunar transfigurado e rubro E agudo se faria o gozo teu Se todas as tuas noites fossem minhas Eu te daria de início a cada dia Uma pequena caixa de palavras Coisa que me foi dada sigilosa E com a dádiva nas mãos tu poderias Compor incendiado a tua canção E fazer de mim mesma melodia Se todos os teus dias fossem meus Eu te daria de olhos Eu te daria de início a cada noite O meu tempo lunar transfigurado e rubro E agudo se faria o gozo teu O meu tempo lunar transfigurado e rubro E agudo se faria o gozo teu O meu tempo lunar transfigurado e rubro E agudo se faria o gozo teu O meu tempo lunar transfigurado e rubro E agudo se faria o gozo teu